Começou agora há pouco a cerimônia de abertura dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Os atletas Mariana D'Andrea, do halterofilismo, e Claudinei Batista, do atletismo, foram os escolhidos para levar a bandeira nacional durante a inauguração dos Jogos. Que honra, né? Mas não são só os veteranos que dividem a emoção com o público. O atleta Carlos Eduardo de Moraes, de 23 anos, também fala sobre os desafios e a experiência de participar de um Parapan. Veja os depoimentos. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz mesmo, grata por fazer parte desse momento tão importante, carregar a bandeira. Fiquei muito feliz. Eu já vi vários atletas, acho que o último foi o Petrus Ferreira, que conduziu. Eu falei, caramba, um dia eu quero fazer isso também, mas nunca esbocei essa vontade. E agora veio essa grata surpresa, estou muito feliz. Espero estar representando muito bem a nossa bandeira. Vim de novo para mim, né? Nunca tinha vindo aqui, nunca tinha escutado o Parapan. Discutei o Parapan. Discuti ano. E venha tudo muito novo, então é uma experiência muito boa. Todos nós sabemos que o Brasil hoje é uma potência no esporte para o ano. E dessa vez, não será diferente. O Brasil vai somar a delegação e toda a sua história. São mais de 300 atletas que irão levar o nome do nosso país, a Santiago do Chile. Eu não tenho nenhuma solidão que nós faremos história. E tenho certeza que todos esses atletas, com apoio do Ministério do Esporte, mais de 80% beneficiaram do nosso atleta. Com apoio do CPB e acima de tudo, com a força, o carinho e a sensibilidade à nação brasileira, o Brasil estará no topo do rato do continente americano. Sucesso para a nossa delegação, né? É isso mesmo.